A Itanil possui um design diferenciado e super moderno. Essa gaveta é o máximo, vem com corrediça telescópica e ainda tem organizador de talher. É muita tecnologia! Olha esta cantoneira com opções de cesto aramado. Uma ótima escolha para deixar sua cozinha ainda mais estilosa. Veja agora essa Pinox com acabamento frontal arredondado. Ela dá um ar de modernidade à sua cozinha. E tem também esta linda opção de módulo com porta de vidro, que é muito prática. Falando em praticidade, reparem esse armário em ângulo com cesto giratório. Um luxo!